Oi gente, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro da nossa casa, a nossa casa temporária. Aqui agora é meio que uma entradinha e tá meio frio porque eu tô sem casaco, então eu vou mostrar só rapidinho. Tem entradinha lá fora, o carro. E agora vamos entrar pra cozinha. Entrando na cozinha, vai ver o mó legal. Geladeiro, fogão, mesa. Aqui tem uma máquina de lavar louça, é muito útil, eu adoro. Aqui é o fogão, são duas bocas. Isso aí, janela. A parte de fora, de trás. A piscina, que tá congelada, que agora é um ringue de patinação. Essa é a cozinha. Tá, agora... Entrando nessa porta aqui, é a garagem. A garagem é meio inútil. Tá, não é tão inútil porque é por causa do carro, mas... É escura, é o portão automático, só apertar o botãozinho que ela abre sozinha. Agora subindo essa escada aqui, que está cozinha, tem uma subidinha, que é o quarto da Camila. A Camila é teoria. A Camila é antissocial, não deixou olhar o quarto, então a gente vai lá depois. Descendo aqui, é a lavanderia que... Seu quarto, na verdade, aqui é um banheiro. É azul! Um banheiro. E agora, descendo aqui, é a parte mais mal assombrada da casa, que é a lavanderia. Eu tô aqui embaixo sozinha e eu tô com medo, mas eu vou mostrar rapidinho. Tem a máquina de lavar roupa, tem essa índiazinha pelada que minha mãe achou pra fazer companhia quando ela lavava roupa. Eu tenho medo dela, ela é bizarra. Tem essa parte aqui, tem uma portinha aí que a gente não entra. Essa parte aqui, que também eu não entro. Tem uma entrada aí que eu não entro, que eu tô morrendo de medo agora. É, vou mostrar rapidinho, porque tem uma porta ali que tá trancada, a gente não sabe o que tem dentro. E é isso, é o porão. Eu vou sumir daqui porque eu tô com medo. Tá, tá. É uma portinha. Voltando na cozinha. Agora a gente vai entrar pro outro banheiro. E aqui... Ah não, tá bom. Aqui dentro é uma salinha, um closet, que a gente guarda os casacos. Tem todos os casacos. As botas. Aqui. Luva, sapato, tudo mais. Tem um espelho gigante. Uh! Ai, mami! Espelho gigante. E é bem legal, tá. Agora, entrando aqui, é uma outra entrada daquele lugarzinho, daquela entrada que a gente tava antes. É um espelho gigante. Tem muito espelho na casa, como vocês podem perceber. Tá, voltando. É um relógio. E aqui... É uma sala que a gente não usa. Ela é um pouco isolada. Ela é gigante. Cadeirinha. Janela. Um banquinho. Uma cadeira que eu tenho medo de sentar. Janela. A vista de fora. Aquilo lá é um lago que tava congelado. Agora tem que estar derretendo. Lenha. Sofá. Bareira. Tem vários quadros. Mais um espelho. Essa sala é bem grande. A gente raramente entra nela. Tem umas cadeiras meio assustadoras. Aqui é mais uma porta de entrada, que a gente também nunca usou. É a parte lateral da casa. Aqui é uma entrada. Tem um parquinho. É um espaço bem grande. E tem um lugarzinho aí na entrada principal da casa. Aqui é uma sala de jantar, que a gente também nunca usou. Ela é meio escura. Tem mesa. E aí E aí E aí Eu vou ligar.